É contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mais, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho